Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Sejam todos bem-vindos. Uma alegria poder rezar junto com vocês. E antes de mais nada, eu quero pedir perdão pelo horário. Já são quase 10 horas da noite e na publicação deste vídeo, geralmente o vídeo já entra 8 horas da noite. Mas eu estou desde as 13h30 da manhã acordado, trabalhando o dia todo e agora conseguimos fazer essa publicação. Então, me perdoem pelo horário e vamos juntos crescer em Deus, evangelizar sempre em todos os momentos. Hoje pedindo a intercessão de São Jerônimo. Esse santo é lembrado no último dia do mês de setembro, porque São Jerônimo, que foi escolhido pelo Papa Damaso para ser o tradutor da Palavra de Deus. Então, do grego e do hebraico, ele traduziu para o latim, que era a língua comum falada na época. Então, ele recebeu essa missão e por isso que nós lembramos de São Jerônimo, nesta data tão importante. Estamos finalizando o mês de setembro, o mês dedicado à Palavra de Deus e queremos homenagear São Jerônimo, como esse grande santo da nossa igreja, que aceitou. Ele era um homem muito inteligente, de dons recebidos de Deus muito fortes. E ele colocou isso a serviço da igreja, que nós também possamos colocar os nossos dons a serviço da igreja. Vamos meditar a Palavra de hoje? Você pode pegar também a sua Bíblia aí na sua casa. Nós vamos rezar com toda a igreja o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 1 ao 12. O texto diz assim, Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro, a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houverem, dizei ao povo, O reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei, Até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que, naquele dia, Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, vocês já perceberam, eu estou um pouco ruim da voz também, né? No trabalho de hoje, mas que foi muito gratificante. Quero agradecer a todos aqueles que evangelizam junto comigo, aqueles que acessam também o meu canal de evangelização aí no YouTube, aqueles que já se inscreveram. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se também. Vamos fazer com que esse canal seja impulsionado cada vez mais. Nós precisamos de pessoas corajosas na evangelização. A evangelização não é para fracos, não. São pessoas que se empenham, se doam, se gastam muitas vezes, usando o tempo que for necessário para levar a palavra de Deus, para levar Jesus para as pessoas. Esse é o nosso trabalho. Assim como Jesus, que escolheu outros representantes, mais 72 discípulos, enviou-os dois a dois para irem nas cidades onde Jesus mesmo gostaria de ir, mas não conseguia. E eles, como representantes de Jesus, tinham uma missão. Em cada casa em que entrar, lhes dizer primeiro, a paz esteja nesta casa. Nós precisamos ser promotores da paz. Através da nossa evangelização, através da nossa vida, através do carinho que nós olhamos para as pessoas com esse olhar misericordioso, através desse desejo de levar a palavra de Deus, de fazer bem todas as coisas, de cuidar da natureza, ali nós vamos transmitir a paz. E nós precisamos ser promotores de paz. Onde não há paz, que nós possamos plantar a paz. Que nós possamos buscar a paz, essa harmonização. Assim como Deus, quando cria todas as coisas, ali existia o caos, ali existia a desordem. E muitas e muitas vezes nós vemos que nas nossas casas existe isso. As coisas existem, mas elas estão desorganizadas. E nós precisamos organizar as coisas, harmonizar as coisas. Às vezes as pessoas são boas, mas falta esse elo de ligação. Tem muitas pessoas que são certas, mas estão nos lugares errados. Então nós precisamos harmonizar. Precisamos colocar as coisas no seu devido lugar. Assim como quando nós organizamos a nossa casa. Cada coisa precisamos colocar no seu devido lugar. Ah, vamos fazer uma estante de livros? Vamos colocar todos os livros aí. Agora você tem livro espalhado por toda a casa, aí vira já uma bagunça. Então assim nós vamos organizando a nossa vida. E esta organização começa pela promoção da paz. e aí nós recebemos esse mandato de Jesus Cristo e ele diz, anunciai a todo povo que o reino dos céus está próximo. O reino de Deus está próximo. Quando nós levamos a paz para as pessoas, para o coração das pessoas, ali se aproxima o reino de Deus. não como um evento, mas como um acontecimento. Quando nós levamos paz para a casa de alguém, ali é instaurado também o reino de Deus. Ali se inaugura um caminho, um caminho que leva para Deus, um caminho que leva para o céu. Que nós possamos pensar um pouco sobre isso, sobre o evangelho de hoje. E eu gostaria de fazer a oração, fazendo essa homenagem também, a São Jerônimo, esse grande homem que aceitou esse trabalho, esse desafio de ser um tradutor da palavra de Deus, para que nós pudéssemos hoje também ter acesso. Graças a São Jerônimo, que deu esse primeiro passo, deu o seu sim, hoje nós também conseguimos meditar e ler a palavra de Deus. Por isso eu quero finalizar com esta oração. Ó Deus, que desces ao presbítero São Jerônimo, profundo amor pela Sagrada Escritura, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais a vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Peçamos a bênção de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma santa e abençoada meditação da palavra de Deus, que você possa ter um bom trabalho, que você possa ser sempre um evangelizador em tudo aquilo que você faz. E até o próximo programa. Amém. 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 Amém.